Olá galera, bem-vindos ao canal SPM Calculando com Você. Agora chegou a vez do oitavo ano do ensino fundamental. Nessa playlist estaremos colocando toda a matemática básica do segundo bimestre, começando com a matéria de cálculos algébricos. Acompanhe todas as vídeo-aulas e responda aos exercícios ao final de cada aula, que serão corrigidos sempre no próximo vídeo, para você acompanhar se teve um bom desempenho. Então se você não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se agora e fique por dentro de todas as novidades. E compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de dar aquele like para cada aula que você assistir. Bons estudos! Olá galera, tudo bom? Vamos continuar com o curso de matemática básica do oitavo ano. E nessa aula número 4, vamos ver as operações com monômios, começando pela adição e subtração. Operações com monômios. Adição e subtração. Na adição ou subtração, devemos eliminar os parênteses, obedecendo a seguinte regra. Regra número 1. Parênteses precedidos pelo sinal de mais, não troque os sinais dos termos incluídos nos parênteses. Regra número 2. Parênteses precedidos pelo sinal de menos, troque os sinais dos termos incluídos nos parênteses. Observação. Para eliminação de colchetes e chaves, são válidas as regras acima. Acompanhe os exemplos a seguir. Exemplo 1. Elimine os parênteses e efetue os cálculos. Item A. 2x mais 5x menos 3 dentro de parênteses. Bem galera, nesse exemplo, devemos primeiro eliminar o parênteses. E como temos um sinal de mais na sua frente, o 5x e o menos 3 irão sair com seus respectivos sinais. Ficaremos então com 2x mais 5x menos 3. 2x mais 5x é igual a 7x e o menos 3 que está sozinho, abaixamos ele. E ficaremos com a resposta 7x menos 3. Item B. 7x menos 4x menos 5 entre parênteses. Nesse exemplo, devemos observar que temos um sinal de menos na frente do parênteses. Isso fará com que o sinal de 4x menos 5 seja trocado. Ficaremos então com 7x. O 4x que está positivo sai negativo. E o 5 que está negativo sai positivo. Efetuando os cálculos, temos 7x menos 4x é igual a 3x. E o 5 que está sozinho, abaixamos ele. Então a resposta fica 3x mais 5. Item C. 6x menos 2 dentro de parênteses, mais 3x mais 9 também dentro de parênteses. Nesse exemplo, não temos nenhum sinal na frente do primeiro parênteses. Então podemos tirar seus termos com os mesmos sinais que eles têm, sem restrição nenhuma. O segundo parênteses tem na sua frente um sinal de mais. Então o 3x mais 9 também vai sair com seus respectivos sinais. Ficaremos então com 6x menos 2 mais 3x mais 9. Efetuando os cálculos, temos 6x mais 3x é igual a 9x. Depois temos menos 2 mais 9 é igual a 7. Então a resposta fica 9x mais 7. Item D. 4y mais 5x dentro de parênteses, menos 3x mais 4y também dentro de parênteses. Nesse exemplo, no primeiro parênteses, não temos nenhum sinal na sua frente. Então podemos tirar seus termos com seus respectivos sinais. Já no segundo parênteses, nós temos um sinal de menos na sua frente. Isso fará com que os termos saiam com os sinais trocados. Ficaremos então com 4y mais 5x menos 3x menos 4y. Efetuando os cálculos, temos o 4y se cancela com o menos 4y. Depois temos 5x menos 3x é igual a 2x, que é a resposta do item D. Bem galera, para finalizar essa aula, vamos deixar alguns exercícios para você testar seus conhecimentos. Então pause o vídeo e tente responder. Na próxima aula faremos sua correção. Exercício número 1. Elimine os parênteses e efetue os cálculos. Item A. Mais 7x dentro de parênteses, mais menos 3x também dentro de parênteses. Item B. Menos 8x dentro de parênteses, mais mais 11x também dentro de parênteses. Item C. Menos 2y dentro de parênteses, mais menos 3y dentro de parênteses. Item D. Mais 5m ao quadrado dentro de parênteses, mais mais 3m ao quadrado também dentro de parênteses. Item E. Mais 5x ao cubo dentro de parênteses, mais menos 8x ao cubo também dentro de parênteses. Item F. Menos 6y ao quadrado dentro de parênteses, menos menos 5y ao quadrado também dentro de parênteses. Item G, mais 8x dentro de parênteses, menos mais 3x também dentro de parênteses. Item H, menos 5x dentro de parênteses, menos menos 11x também dentro de parênteses. Item I, menos 6x ao cubo dentro de parênteses, menos menos x ao cubo dentro de parênteses. Item j, menos 7y ao quadrado dentro de parênteses, menos, menos 8y ao quadrado mais 7 também dentro de parênteses. Exercício 2, elimine os parênteses e calcule. Item a, mais 3xy, menos, menos xy, mais, mais xy, todos dentro de parênteses. Item b, mais 15x, menos, menos 3x, menos, mais 7x, mais, menos 2x, todos dentro de parênteses. Item c, menos 9y, menos, mais 3y, menos, mais y, mais, menos 2y, todos dentro de parênteses. Item d, 3a, mais, menos 8a, mais, mais 4a, menos, menos 5a, menos, menos a, todos dentro de parênteses. Exercício 3, efetue as expressões numéricas. Item a, 2x, menos, abre a chave, 3y, menos, abre o colchete, 2x, mais 4, menos, abre o parênteses, 4x, menos, 3y, menos, 2, fecha o parênteses, mais 5y, fecha o colchete e a chave. Item b, 3x, mais, abre a chave, 3y, menos, 3x, menos, abre o colchete, 2x, menos 4, mais, abre o parênteses, 4x, mais 2y, fecha o parênteses, o colchete e a chave. Item c, 4y, menos, abre a chave e o colchete, 3x, mais, abre o parênteses, 3y, menos, 5, fecha o parênteses, fecha o colchete, menos, abre outro colchete, 8x, mais, abre outro parênteses, 3x, menos 3, fecha o parênteses, o colchete e a chave. É isso aí, galera, acabou. Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando com Você. Quem gostou, dê um seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas.